Um Demolidor é sempre um Demolidor, DJ Vando Black, mostrando como a DJ toca de verdade, toca de verdade. Um Demolidor é sempre um Demolidor. Um Demolidor é sempre um Demolidor, DJ Vando Black, o Imperador das Pedras. Imperador das Pedras Um Demolidor é sempre um Demolidor. Um Demolidor é sempre um Demolidor, DJ Vando Black, mostrando como a DJ toca de verdade. Música Segura essa que é Pedra Regueiro, no comando DJ Vando Black, o Fabuloso. DJ Vando Black, pra arrancar lasca e o ponto final. Música DJ Vando Black, o patrão 100% Firmeza, que boa véi, é nóis! Música 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 Música